Olá meninas, tudo bem com vocês? Vem maravilhosas, como vocês estão, minhas princesas? E o vídeo de hoje é um vídeo que vocês têm me pedido muito, muito, muito aqui no canal. Vocês já devem até imaginar o que é, né? Pra mim ver assim, de cara limpa. É resenha de base, né? Toda vez que é resenha de base, eu venho assim logo na introdução, de cara limpa. Porque com a gente que não tem isso, todo mundo aqui é amiga, todo mundo sabe como é que é a luta sem make, né? E o vídeo de hoje, minhas princesas, é a resenha da base que vocês têm me pedido há muito tempo e eu não consegui achar. E vocês me pedindo sempre, sempre, sempre. E até que enfim, com muito custo eu consegui encontrar. Sim, é a base da Ruby Rose, gente. Essa aqui, ó, a base que vocês têm me pedido direto, que vocês têm me cobrado muito pedindo resenha dela. E eu já vou avisando que eu vou fazer a resenha, vai ficar um pouquinho longo antes do vídeo. Porque eu vou aplicando e vou falando com vocês o que eu achei da base, em relação a tom. Tudo direitinho, vocês me pediram muito, demorei muito pra encontrar essa base, vocês não têm ideia. Encontrei até por um preço meio carinho, perto do que eu tenho visto aí. Tenho visto muitas meninas que conseguiram encontrar por seis, oito reais. Eu encontrei por doze reais, sim. Encontrei por doze reais. Teve lugar que eu cheguei a ver essa base por quinze reais, tá, gente? Então, assim, dá uma pesquisada boa antes de vocês comprarem. Porque eu até encontrei por oito reais em alguns lugares. Mas tinha lugares que estavam mais baratos, mas não tinha o tom mais escuro que a L19. Se você quiser conferir como que essa base ficou no meu tom de pele, como ela cobriu minhas manchinhas, se cobriu mesmo, né? Porque tem isso também, né? É só você continuar assistindo esse vídeo. Pronto, meninas. Eu já vim com as sobrancelhas corrigidas, porque eu acho que adianta o vídeo. E eu não passei nada na minha pele ainda. Ela tá só limpa, né? Com gel de limpeza, como eu faço todos os dias de manhã. E eu sempre aplico primer antes de colocar qualquer base, tá? Então eu vou fazer o passo, como eu faço com qualquer base. Hoje eu vou usar esse fluido matificante aqui, ó, da Quanto em 1 grama, tá? Ele é muito bom, gente. Ele deixa a pele sequinha. E o bom é que se você quiser aplicar ele onde o teu rosto tá ficando oleoso, mesmo você estando de maquiagem, você pode, dando batidinhas, tá? Eu vou até fazer uma resenha desse produtinho aqui pra vocês, como aplica ele mesmo você estando com maquiagem. E eu vou pegar esse fluido matificante e vou aplicar no meu rosto, como eu aplico em qualquer primer. Eu já apliquei o fluido matificante, ele já secou, ele deixa a pele bem sequinha. E a base que eu comprei foi a L19. É uma coisa que eu tava observando na resenha das meninas, que geralmente o L19 na base delas vem aqui na frente. Eu não sei o porquê, mas a minha veio com a cor L19 do lado, tá? Eu não sei se tem alteração em cor em relação a essa outra, que o número e a letra vem na frente. Eu já até procurei L19 na frente, mas eu não encontrei. Só achei essa L19 aqui, tá? É a base mate, né? Já diz aqui que é mate. Como eu já falei com vocês, eu paguei R$12,00 nela. E esse tom aqui é o tom mais escuro, que é o L19, tá? E vamos começar aplicando pra vocês verem. Eu vou dividir... Pra começar a aplicação... Vou fazendo assim. Eu vou aplicar só de um lado e depois eu vou aplicar do outro. Vou usar o meu pincelzinho Kabuki da Matrilã. A linha profissional M115, que é essa linha que é da todo cabinho de madeira. E vou dando batidinhas, como eu costumo fazer com toda a base. Vamos lá. Essa base aqui, ela tem uma cobertura muito boa pra uma base de R$10,00. Sério, gente. Ela cobre muito bem, tá? Eu não sei se vocês já conseguem ver, mas as manchinhas que eu tenho no rosto, ela já cobriu. Eu vou jogar um pouquinho aqui pro outro lado, só pra dar uma espumadinha. Ela tem uma cobertura muito boa pra uma base de R$10,00. Em relação a ela ser mate, ela é bem sequinha, sim. Quando você aplica, ela fica meio amolhadinha, mas depois ela seca. Fica ok. Meninas, a cobertura dela, ó. Ela cobriu todas as manchinhas que eu tenho. Essa mancha aqui, ó. Em volta do olho, que eu tenho mais escura. Essas manchinhas de espinha. Essa manchinha aqui, que é manchinha de sol, desse lado aqui, ó, cobriu perfeitamente. Olha só. Vocês conseguem ver como cobriu bem? Só que tem um probleminha aí. O tom mais escuro, pra mim, não deu. Eu não sei como que eu vou ficar em vídeo aí pra vocês, mas assim, tá mais clara do que o meu rosto? Sim, porque a minha pele, ela tem um fundo mais quente, ela tem um fundo mais puxado que o meu alaranjado. E essa base, ela tem um fundo mais amarelado. Então, ela ficou, ó, mais clara do que a minha pele. É nítido, ó. Se você botar assim, ó, o braço e tal, dá pra ver. Geralmente, a gente tem que ver a base com o colo, com o braço, com a pesca do mesmo jeito. E aqui, ó. Ela ficou mais clara do que o meu tom de pele. Mas, assim, é o que eu posso dizer da base. Em relação à cobertura, gente, ela cobre muito bem mesmo. Não é uma base de R$10, gente. Não adianta vocês quererem uma base de R$10 com a cobertura de uma base da MAC, da Make Up For Ever. Não. Mas ela tem uma cobertura, ó, excelente, gente. Olha só, ela cobriu todas as minhas manchinhas. Eu já paguei em bases aí R$40, R$45 e não cobriu as manchinhas. Eu tenho que passar corretivo e vim com a base por cima. E ela cobrou tudo, ó. Tá vendo? Em relação à durabilidade, eu não consegui usar essa base sozinha. Como vocês podem ver, ela tá mais clara do que o meu tom de pele. Então, quando eu usei ela, eu misturei com um pouquinho de uma base da Boticário que eu tenho que ficou mais escura do que o tom da minha pele. E, assim, a durabilidade foi ótima. Eu digo que foi ótima porque eu coloquei maior quantidade dessa base do que da base da Boticário. A base da Boticário eu botei só um pouquinho pra poder escurecer mesmo. Porque ela tá mais clara. Mas, em relação à durabilidade dela, gente, é muito boa. Eu sempre uso base com pó, né? Sempre uso base com pó. E, assim, tem uma duração ótima. Eu acho que vale super a pena o investimento. Embora que já fique claro, pras meninas que têm o mesmo tom de pele que o meu ou um pouco mais escura, não vai encontrar essa base. É uma base, gente, que se eu quiser usar ela corrigindo com pó, eu até consigo. Mas eu, particularmente, não gosto desse negócio de ter que ficar comprando pó... Comprando não, né? Usando pó pra poder corrigir o tom de base. Porque eu acho que a gente perde muito tempo. A gente vive num mundo que é tudo muito corrido. A gente anda numa correria muito grande. Então, a gente, às vezes, já quer algum produto que seja exato pro nosso tom de pele. Que a gente coloque, cobre rapidinho. E, pra usar essa base, eu vou ter que fazer a correção dela com pó, vou ter que fazer contorno, pra onde tá mais claro. Eu já não vou aplicar corretivo pra ficar mais claro. Eu já vou deixar mais claro da base, porque aí ela já vai se iluminar por si só. Então, assim, dá um pouquinho mais de trabalho pra você corrigir. Mas, pra quem quiser ter esse trabalho de corrigir o tom da base com pó, vale super a pena. Vou aplicar o outro lado e já volto pra terminar o vídeo com vocês. Meninas, já apliquei no rosto todo. O resultado final foi esse. É uma pena que não ter o tom, assim, exato pro meu tom de pele. Mas, assim, gente, vocês podem também tá comprando ela e misturando com uma base que você tenha que não deu certo. Por exemplo, eu vou usar ela com a da Boticário que eu tenho, misturando. Embora eu também não goste, gente, de ficar misturando base, porque eu acho que, assim, a gente perde muito tempo e, às vezes, a gente pesa na mão. Aí, até a gente achar igualar o tom certinho, às vezes a gente mistura uma quantidade grande e não usa tudo. Então, assim, eu não curto muito misturar base, sabe? Porque, às vezes, assim, você bota um pouquinho de uma cor, bota um pouquinho de outra e fica, ai, não, ficou muito claro. Aí você bota um pouquinho da mais escura, ah, ficou mais escura. E isso, daqui a pouco, você fez uma grande quantidade de base e você desperdiça produto. Mas, enfim, resumindo, vamos, né, resumir, a base é boa, tem uma qualidade boa, vale super a pena o investimento. Para as meninas que são mais claras do que eu, podem comprar, porque vocês vão gostar muito da base, ela tem uma cobertura muito boa, ela tem uma adorabilidade ok e o preço super acessível, né, gente? Aqui, ó, cobriu meu rostozinho, ó, não tem manchinha nenhuma, 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 nenhuma. Não usei corretivo, vocês viram, só usei primer e base e, ó, cobriu tudo, 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 ó. Vale super a pena o investimento para quem é mais clara do que eu, né? Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo o link de todas as minhas redes sociais para vocês ficarem ligadinhas. Vou pedir para que vocês dêem um joinha, porque é muito importante para o crescimento do canal. Um beijo, minhas lindas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!